Oi, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o curso Método Secrets que eu tive a oportunidade de fazer com a Nina Secrets. Se você já gostou desse tema, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Nós temos vídeos semanalmente, tem muito conteúdo aqui pra vocês assistirem. Não se esquece de ativar o sininho de notificações aqui embaixo pra saber sempre quando tem vídeo novo aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com alguém. Se tá pensando em fazer o curso, se tem dúvidas sobre o curso, então já compartilha esse vídeo aí com este seu amigo, com esta sua amiga. Primeiramente, vamos começar do começo, né? A Nina Secrets, que é uma influenciadora digital já muito conhecida no país, né? Ela lançou um curso chamado Método Secrets, bem completão e bem cheio de informações legais. Esse curso a Nina traz como objetivo de se profissionalizar nas redes sociais, como se profissionalizar como influenciador digital, como youtuber, como saber falar nas redes sociais, tanto pra uma pessoa autônoma que tem uma empresa que quer se posicionar nas redes sociais. Então, esse curso abrange um pouco de tudo sobre isso. É super legal, o curso tem exatamente oito módulos, mas tem bônus também, além desses módulos principais. E aqui, ela começa desde os primeiros passos de como perder a vergonha, exercer a sua criatividade, praticar a sua criatividade. Ela fala um pouquinho sobre a experiência dela e ela usa uma frase muito legal que eu gostei, que é... Ela errou muito durante a carreira dela porque ela não tinha ninguém pra ensinar os passos, né? Então, ela errava em certas questões que se alguém tivesse ensinado pra ela, ela não teria errado. E o objetivo desse curso é isso, é ela ensinar esses primeiros passos pra que a gente não erre como ela errou. Ela tá sendo meio que a mentora da gente nesse processo. Eu achei muito interessante a ideia dela de fazer esse curso, tanto é que eu fiquei super interessada. Pra quem não me conhece, pra quem tá chegando aqui agora, eu já sou influenciadora tem dois anos. E eu trabalho com o YouTube e com o Instagram. E eu vou até deixar meu Instagram aqui pra vocês me seguirem, se vocês ainda não me seguem. E por mais que a gente trabalhe, sempre a gente precisa aprender algo mais sobre as plataformas, conhecer as plataformas que são sempre muito complexas, tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre no meio, tem que estar sempre na mídia e precisa estar sempre se posicionando nas redes. Então, por isso eu achei muito interessante esse curso e eu queria muito me profissionalizar. Eu queria muito trabalhar com isso e saber precificar o meu trabalho, saber dar valor ao meu trabalho. Então, pra mim, esse curso foi muito importante pra definir os próximos passos que eu quero seguir como influenciadora digital profissional, como trabalho mesmo e não só como hobby, como trabalho. A minha turma que está fazendo é a primeira turma, agora provavelmente ela vai abrir uma segunda turma, mas a nossa foi a primeira. E quem comprasse o curso, né, pra primeira turma, quem estivesse aí na primeira turma, ganhava alguns brindes, né, que ela ia mandar. Um deles é esse caderno com essa frase, que é uma frase que ela fala muito no curso e nas redes dela, antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito. E é um caderno super lindo, eu tô usando ele pra anotar as coisas do curso, que tem até a logo do Instagram, né, e do curso. Eu vou deixar aqui embaixo todas as informações, o Instagram do curso também, pra vocês acessarem, caso vocês não conhecem. E também veio este copo, que agora está sem água, mas estou usando muito ele, que também vem com a frase, antes feito do que perfeito. E também vem essa camiseta que eu estou usando, ó, antes feito do que perfeito. Então, veio esses três brindes pra primeira turma somente. Não sei como vai ser na segunda turma, se ela vai ter mais alguma coisa. E, quando a gente vira aluno dela, não sei como que vai ser com a segunda, mas com a gente foi assim. Ela seguiu a gente pelo perfil Método Secrets, Então, nesse perfil do curso, ela seguiu todos os alunos. E ali ela acompanha as nossas postagens, acompanha um pouco sobre o que a gente está postando. A gente também tem um grupo de suporte no Telegram, onde ela conversa com a gente, e a gente retira as dúvidas, e ela atualiza a gente sobre as novas aulas, enfim. A gente tem aulas ao vivo com ela, e a cada dois meses, a um mês, dependendo, a gente sempre marca lives com ela, e ela retira nossas dúvidas ao vivo sobre as aulas, sobre o que a gente não entendeu, então a gente tem esse bate-papo bem legal com ela durante o curso. Não sei como vai funcionar pras próximas, como eu falei, mas com a gente foi dessa maneira. Se eu não me engano, eu paguei no curso, que agora eu não vou lembrar exatamente, mas, se eu não me engano, foi uns R$ 990, R$ 997, foi por aí. Ela fez esse preço pras primeiras horas, né, pras primeiras 24 horas era R$ 997. Depois aumentado. É um curso que tem um valor alto, mas é um investimento, porque se você quer se profissionalizar, querendo ou não, você precisa investir, né. E eu achei, sim, um curso muito completo, além de a gente ter acesso às aulas por um ano, então a gente fica ali podendo olhar as aulas durante um ano direto, quando a gente quiser. Tá na plataforma Hotmart, é uma plataforma bem organizada, achei super organizada a maneira como ela disponibilizou os cursos ali pra gente. Cada módulo tem umas 10 aulas, dependendo, ainda tem mais, às vezes tem 11, 12. E são aulas, assim, que não são enjoativas. Algumas aulas são bem longas, mas a maioria das aulas ela faz mais curtinha, porque é ruim a gente ficar, tipo, ah, tantos minutos ali olhando. Então ela mastigou bem, assim, e ficou bem legal, bem dinâmico. Junto com as aulas, ela sempre traz algumas perguntas, alguns exercícios de fixação pra gente fazer, pra gente ir atrás do nosso propósito, ir atrás das nossas qualidades, procurar entender o que a gente tá buscando, trabalhando nessa área. Então eu achei que ela faz uns exercícios de fixação bem legal. O curso também contou com alguns convidados, então ela convidou algumas pessoas pra também falar da experiência, pra também conversar, ela entrevistou algumas pessoas, o que eu também achei muito legal. Outra coisa que eu gostei muito foi que ela, que tem um módulo que é o lado de lá das plataformas e o lado de cá das marcas. O das plataformas, ela convidou pessoas que trabalham nas plataformas, como o YouTube, Instagram, são pessoas que gerenciam mesmo, que trabalham na plataforma, pra contar um pouquinho dos macetes da plataforma, como é que funciona, o que que eles acham que bombam mais, o que que eles acham que faz mais sentido, mesmo pra gente ter uma noção, né, de como a plataforma trabalha e de como a gente pode trabalhar com a plataforma. E o lado das marcas, ela convidou marcas pra também falar como funciona a marca, é o que a marca busca no influenciador, na abordagem do influenciador, o que eles acham, enfim, tudo pra gente também ficar mais ligado pra quando for abordar uma marca, quando for conversar com uma marca. Eu achei o curso extremamente válido. Eu estou 100% feliz em ter feito esse curso, não me arrependo nem um pouco, achei que foi um curso que valeu demais o dinheiro que eu investi. E eu aprendi muitas coisas novas e cresci também, eu percebi que o meu engajamento no Instagram ficou maior, porque eu aprendi a postar de uma maneira que engaja, aprendi a planejar meus conteúdos de uma maneira engajadora, de uma maneira criativa, então acho que colaborou muito também com as minhas redes sociais. Eu ganhei seguidores, não que isso seja o mais importante, mas a gente trabalha, né, pro crescimento, pra gente crescer, pra gente ser referência. Então eu fiquei muito feliz com isso. Consegui novos trabalhos e consegui abordar as marcas pra novos trabalhos, o que pra mim é muito interessante, e de uma maneira profissional, de uma maneira que realmente passasse o profissionalismo. Então isso me deixou muito feliz em ver que eu acabei evoluindo de uma forma mais profissional na hora de abordar as marcas, na hora de falar, de me posicionar, e isso é muito legal. E tudo isso eu consegui aprender melhor no curso, consegui ter noção do preço do meu trabalho, de quanto eu posso cobrar, de que hora eu devo começar a cobrar, enfim, tudo isso ela fala no curso, o curso é extremamente completo. Ele começa lá do zero, como começar sendo influenciador, até lá como começar a cobrar, como fazer contrato com marcas, enfim. Então ele vai, sabe, ele é muito completão mesmo. Eu acho que a Nina sempre foi uma pessoa muito dedicada, tanto no trabalho dela como influenciadora, e agora com os cursos eu também estou sentindo que ela tá muito dedicada, e ela sempre faz tudo com muito amor e muito carinho, e a gente consegue ver isso através das aulas que ela dá pra gente. E eu tô muito feliz em ter feito esse curso e muito realizada. E como vocês me pediram muito lá no meu Instagram, pra que eu contasse um pouquinho da minha experiência com o curso, como ele funcionava, eu decidi fazer esse vídeo aqui pro YouTube, contando um pouquinho de como foi, desde a parte da inscrição, dos brindes que a gente ganhou, e também contando um pouquinho desse contato que a gente tem com a Nina ali no Telegram, com as conversas, com as lives que a gente tem com ela, e fora as aulas incríveis que a gente tem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês são alunos do Método Secrets e estão na mesma turma que eu, comentem aqui embaixo pra eu saber, que eu quero saber. E também, se você tem algum amigo que ficou com dúvida, que quer saber mais sobre o curso, manda esse vídeo pra ele, pra ele assistir também. Se esclareceu as suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida, comenta tudo aqui embaixo que eu respondo. E é isso, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal, porque aqui os vídeos são semanais, nós temos vídeos duas vezes por semana, então tem muita coisa aqui pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Te aguardo aqui.